Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa gameplay de Yoshi's Island E vamos prosseguir para o primeiro castelo do game Vamos lá Bert, o forte, nossa não entendi muito bem o que estava escrito Esse ovo amarelo é pra caso você acerte um inimigo ou alguma coisa Sai moeda dele Tipo assim, vamos testar Bom, sai uma moeda do ovo Essas outras moedas saíram do balde Nessa fase tem umas paredes que esmagam, tipo essa Tão muito cuidado Tem esses espinhos também Olha a outra parede caindo Esses balões você pode, inimigo balão você pode ou jogar ovo ou dar bundada com Yoshi pra derrotá-los E sempre saem estrelinhas deles Outra coisa No teto tem umas partes que tem uma rachadura Você pode quebrá-las e passar por cima da fase Pra pegar moedas, moedas normais Mas se você quiser fazer os 100 pontos Você tem que ir pro caminho normal mesmo Olha, outra parede Mais balões Esses inimigos Esses inimigos balões é relativamente fácil pegar muitas estrelas Lava Cair na lava é morte instantânea Ali aquela parede ali cai Você tem que ir rápido assim Se for você pode engolir e soltar fogo também Até três vezes Certo Primeira marcação Sigamos Cuidado com os espinhos Nessa nuvem tem estrela Se não me engano Mas tem um máximo Vou pegar Aquela nuvem é pra ativar as plataformas na frente Agora Mais moedas Mais moedas Mais moedas Ganhou Ali cima A esquerda tem outra flow Acho mais fácil pegar sim Que geralmente O povo usa gangorra Né Esse aqui é mais fácil Opa Quase que o carro na lava Dois moedas Não O que é que tem aqui mesmo? Moedas Vamos dar uma olhada Vou dar pra não ser acertado pelo inimigo Vou dar pra não ser acertado pelo inimigo Vou dar pra não ser acertado pelo inimigo Acho que não é pra matar esses inimigos É Não dá mesmo Vou esperar o chá e gás sair Depois eu fazer mais ovos Vou fazer o máximo 6 Pronto, deu 6 Tem que ter cuidado com o melocotor de fogo Me diz que não é só eu que achava que esse bicho é parecido com o melocotor Pelo amor de Deus Melocotor de fogo Ele não pode ser morto Só pode retardar um pouco ele De te atacar Mas não tem como esse bicho ser derrotado de vez Pertinho Pertinho de terminar a fase De chegar no chefe Aliás, de terminar a fase não Que a flor tá aqui A flor tá aqui A flor só aparece se você derrotar todas as piranhas plantas Pronto 100 pontos Agora tem que tomar cuidado pra não levar dano São doidos São doidos pra me acertar Vou recarregar os ovos Eles sumiram Por alguma razão Pronto, 30 estrelas Aqui provavelmente ia ser estrelinhas Não sei se eu expliquei Mas quando você tá com O máximo de estrelas Que é 30 E você acertou a nuvem da estrelinha Ela se converte em moedas Pronto Esse é o chefe Então você aí está do lado de bebê Yoshi bebê Então tome um monte disso A lógica dos castelos é essa Tem um inimigo que é o tema Aí o Kamek vem e transforma ele Numa versão gigante Isso aqui é bem fácil É só você ficar aqui nesse buraco E acertar ovos nele de vez em quando Aí quando ele terminar de piscar Você acerta de novo Basta jogar só 6 ovos nele Fácil Fácil Mais dano ele leva Mais alta ele pulou Opa Acabou o ovo Pensava que estava com 6 Nada Pronto Morrei envergonhado E mais uma fase concluída Com 100 pontos No final dos castelos não vem aquela roleta de flores Bem então é isso Se você gostou do vídeo deixa o seu like Compartilhe E se inscreva no canal Muito obrigado pela atenção E até a próxima